A educação de um cachorro filhote é um exercício que exige muita dedicação e paciência. Embora existam algumas regrinhas gerais que todos devem seguir, esses exercícios podem variar bastante dependendo de cada filhote. Cada um precisará dos seus próprios horários e repetições. Mas a seguir, nós contamos as práticas essenciais na hora de educar um cachorro filhote. É importante que antes de você levar um novo integrante para casa, que essa seja uma decisão considerada e aprovada por todos os membros da família. Vale lembrar que um cachorro vai nos acompanhar entre 12 e 17 anos pela nossa vida. Então, ele precisará de companhia, atenção veterinária, passeios de ágio ou até ir a uma creche para cachorros para socializar. Além disso, para que esse cachorro tenha uma personalidade estável na fase adulta, o ideal é adotá-lo quando ele tiver entre 2 e 3 meses de vida. Quando ele já conhece a linguagem canina e já está corretamente relacionado com as mães e os irmãos. E é sempre importante usar um reforço positivo para educá-lo e evitar as punições e gritos. Além de adquirir tudo o que ele precisa, como uma caminha, acessórios e brinquedos, também é muito importante estabelecer padrões comuns que toda a família vai precisar respeitar e seguir, como os horários de alimentação, horas de passeio e o que se pode e o que não se pode fazer para a sua educação. Se, por exemplo, nós não queremos que o nosso cachorro fique no sofá ou em cima da cama, nós não vamos puni-lo por isso. É importante reforçar o comportamento para ele descer. No dia que o filhote chega em casa, nós precisamos transmitir muita confiança, calma e segurança. É melhor evitar esmagá-lo, gritar e até ficar bravo se ele vai desistir no lugar errado. Muito pelo contrário, nós vamos deixar aquele cheiro de novo ambiente para ir se adaptando pouco a pouco. É super normal que nos primeiros dias de adaptação, o filhotinho fique mais tímido e reservado e até chora no período da noite. Nesses primeiros dias, o que nós temos que fazer é não dar tanta atenção para esse chovo. Enquanto o calendário de vacinação não estiver terminado, o filhote ainda não pode sair de casa. Mas nós já podemos ensiná-lo a fazer xixi no lugar certo, aproximando-o dele depois de comer, na hora de acordar e depois de se exercitar. E quando ele fizer isso, nós vamos reforçar esse comportamento positivamente para que pouco a pouco ele vá associando o local onde ele deve fazer as suas necessidades. Aí nós também já podemos começar a estimular a mente dele, dedicando-o entre 10 e 15 minutos por dia para a obediência básica. Nós podemos ensiná-lo a ir e vir e a se sentar, por exemplo. Quando o filhote já tiver todas as vacinas e vermifugações em dia, já é hora de sair. Nós vamos então ensinar a fazer xixi na rua e seguir sempre o mesmo procedimento de casa. Também é importante socializar eles com todos os tipos de cães e pessoas, para incentivar o comportamento positivo e social. É claro, nós precisamos garantir que todos esses encontros sejam bem positivos, já que um desentendimento pode gerar medo, traumas e um comportamento reativo. Quando o filhote estiver com 5 ou 6 meses de vida, nós já podemos começar a obediência básica, praticando diariamente os exercícios de sentar, ficar em pé, deitar e ir e vir. Eles são bem importantes para uma comunicação adequada e para a sua segurança do cachorro. Nós podemos usar recompensas comestíveis, como petichos, carícias e palavras bem amáveis e calmas, para reforçar sempre ele e se sair bem. E mais tarde, você já pode começar as habilidades avançadas e esportes caninos. A finalidade disso é estimular a mente e manter-lo sempre ativo e saudável. Você quer saber mais sobre como educar um cachorro filhote? Aqui na descrição vamos deixar outros links para artigos do nosso portal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau!